Música Uma manhã agradável e com muita diversão. Foi assim que o Centro de Instrução e Adestramento e o Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília promoveram a inclusão para pessoas com necessidades especiais. O SEAB resolveu fazer esse evento para promover a inclusão social. O evento não é só importante para pessoas com deficiência, o evento também é importante para a tripulação do SEAB que comprou a ideia, que gostou da ideia, que sente prazer em proporcionar esse momento para pessoas com deficiência. Hoje nós contamos com 229 inscritos, pessoas com deficiência, mais os acompanhantes e temos cerca de 500 pessoas aqui. O evento, que leva o nome de um dia de fuzileiro naval e marinheiro para pessoas com deficiência, teve muitas atrações para distrair a criançada e também apresentar um pouquinho do que é feito pelos militares da Marinha do Brasil. Eu acho essa medida do nosso Centro de Instrução e Adestramento de Brasília é uma família extremamente oportuna, porque nos dá a oportunidade de mostrar para a sociedade o que nós fazemos, as nossas atividades e aproxima a Marinha dessas famílias com deficiência e nos dá também a alegria de poder passar esse dia em companhia deles. Nós já estamos providenciando para que um evento parecido com esse seja realizado no segundo semestre, lá no Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília. Uma das atrações mais aplaudidas foi a apresentação que a banda de música do Grupamento de Fuzileiros Navais fez junto ao Centro de Educação Especial 1 de Taguatinga. A gente tocou a banda, a gente toquei um bocado de vezes, aqui é maravilhoso, aqui tem respeito em todo mundo. A nossa luta é por inclusão em todos os espaços da sociedade e a gente começa primeiro, eu que sou presidente da Associação DFDAO, pela vida. Então nós corremos atrás de saúde, de educação, inclusive hoje buscamos o mercado de trabalho. Mas a nossa luta maior é contra o preconceito. E a Marinha contou ainda com a demonstração de cães feita pelos fuzileiros navais, mostruários de equipamentos e viaturas militares, oficinas de nós e voltas, de camuflagem e de jardinagem. A banda é o principal da banda daqui do Enventro e eu gostei muito de estar aqui, junto com todo mundo. e eu gostei muito de estar aqui, junto com a demonstração de cães feita pelos fuzileiros. E eu gostei muito de estar aqui, junto com a demonstração de cães feita pelos fuzileiros. E eu gostei muito de estar aqui, junto com a demonstração de cães feita pelos fuzileiros. E eu gostei muito de estar aqui, junto com a demonstração de cães feita pelos fuzileiros.